Muitas coisas impedem que você venda no digital. Quais são elas, Kélia? O que você acha que faz com que eu não consiga vender no digital? Não saber como usar a cada rede social de forma estratégica. Tem muita gente que quer vender no Instagram do mesmo jeito que vende no WhatsApp, do mesmo jeito que vende no Facebook. Lembrando que eu trabalho aqui em estratégias de vendas usando as três redes sociais de forma interligada. Então, se você não consegue vender de forma estratégica em cada rede social, você vai apanhar, digamos assim, e não vai conseguir ter resultado. É como se você estivesse querendo se comunicar com o público, mas não está conseguindo acertar a forma de falar com essas pessoas. Eu estou querendo falar com um grupo de crianças, mas a linguagem dos idosos, por exemplo. Então, você nunca vai conseguir se conectar com essas pessoas. Então, cada rede social tem sua particularidade. Cada rede social tem um jeito certo de você trabalhar. Por exemplo, YouTube, eu trabalho com vídeos mais longos, com vídeos com conteúdo mais densos, que eu consigo passar mais informação, tutoriais. Já no Instagram, a gente não tem como fazer isso, a não ser através das lives, né? Mas, por exemplo, no Instagram, eu não consigo fazer um conteúdo como eu faço aqui. Eu até faço, mas não dá o mesmo impacto, não traz o mesmo resultado. Porque o YouTube é um buscador. O YouTube é como se fosse o Google, sendo que em vídeo. Então, por exemplo, eu quero aprender a amarrar um sapato de forma diferente. Eu vou no YouTube, digito e aparece uma resposta para mim. Então, aqui no YouTube, a gente precisa trabalhar respondendo perguntas. Já no Instagram, não é bem assim. No Instagram, a gente precisa ter material curto, de fácil acesso, porque são muitas pessoas concorrendo na timeline. Eu não sei como é para vocês, apesar da gente pedir para se inscrever no YouTube e tal, geralmente eu, Kélia, quando eu quero assistir alguma coisa, eu vou lá na busca do YouTube, digito alguma coisa que eu quero assistir, e lógico, acompanho o material do pessoal que eu me inscrevo. Mas eu prefiro pesquisar aquele assunto que eu quero encontrar. No Instagram, não é tão possível fazer isso. No Instagram, é assim. Você segue as pessoas, e o que aparecer ali na timeline é o que você vai ver. Lógico, você pode pesquisar algumas coisas, mas não é tão fácil. Confesso a vocês, não sei como é para vocês pesquisarem no Instagram. Então, você precisa entender isso e criar, se comunicar nessas redes de acordo com cada uma delas. Vou dar um exemplo prático. Inclusive, é um erro que eu já cometi, querer pegar tudo o que eu faço aqui no YouTube e levar para o Instagram. Não funciona. Eu tenho que selecionar e olhar como é a reação das pessoas do Instagram. Vamos dar um exemplo. Nos stories. Nos stories, para mim, apesar de ter caído drasticamente o meu alcance nos stories, ainda assim, para mim, os stories é o que faz o meu cliente, minhas pessoas que vão se tornar minhas alunas no futuro, se tornarem clientes. Por quê? Porque eu conquisto ela ali, faço algum material de entrada, toque de funil, que a gente chama, nos conteúdos ali, nos posts. A pessoa se interessa, entra no meu stories, aí sim se conecta comigo, e daí se torna aluna ou aluna. Ou através de uma live. É dessas duas maneiras que a gente consegue fazer os alunos chegarem até mim, se inscreverem nos meus treinamentos. conhece ali pela postagem aberta, mas ou entra nos stories para se aprofundar, ou entra nas lives, que a gente chama de conteúdo longo, e acabam se inscrevendo. Entendeu? Então, no Instagram funciona dessa forma. Então, para mim, hoje, é isso que eu passo para as alunas. Olha, se você quer vender no Instagram, não é para você enlouquecer, lambendo conteúdo para o feed do Instagram. É importante você ter conteúdo atrativo, até porque ali o feed do Instagram é uma vitrine. E se você não sabe trabalhar bem vitrine, como é que o seu cliente vai chamar a atenção para ele olhar o que tem dentro da sua loja? Entendeu? Já no YouTube, não. Já no Facebook é de outro jeito. No WhatsApp é de outro jeito. Então, o primeiro erro grotesco que muita gente comete é não saber como trabalhar nas diferentes redes sociais. Kélia, você recomenda quantas redes sociais trabalhar? Eu ensino, a minha metodologia usa três redes sociais. E você não recomenda o YouTube? Recomendo, mas a maioria dos empreendedores de produto físico e serviço não tem o hábito ou não tem tempo ou não acha interessante trabalhar YouTube. É ok. No meu caso, eu trabalho com educação. É completamente diferente. A maioria das pessoas que me acompanham trabalham com produto físico e serviço. Então, o que eu recomendo que não há necessário passar disso é usar essas três redes. WhatsApp, Instagram, Facebook. Se você quiser se aventurar em mais alguma, vai para o TikTok, vai para o Pinterest, dependendo do segmento artesanato, muito bom. Mas essas três já estão de bom tamanho. E uma coisa que eu quero que vocês entendam, dá para a gente pegar um conteúdo, uma postagem de um, e replicar nas outras. Só que vai mudar o formato, como eu já expliquei. Tá? Por exemplo, no Instagram, a gente vai e posta um Reels ali, né? E as minhas alunas de produto físico, de serviço, que é a grande maioria que está por aqui, o que eu recomendo para elas? Olha, você faz uns Reels, intercala Reels de produto, você mostrando o produto, como você dando dicas de como usar alguma coisa que tenha o seu produto inserido. Não há necessidade de ficar criando, assim, conteúdos ali no Canva, aquela coisa bem longa. Não há necessidade, embora que não, não estou dizendo que você não precise. Mas se você está começando agora, só essa intercalada já vai ajudar bastante, tá? Tem muito áudio no Reels, por exemplo, que são áudios legais de fazer, são áudios interessantes de você usar ali para mostrar o seu produto, um processo, alguma coisa, que vai ajudar você a ter resultado. Certo? Então, no Instagram, hoje a bola da mesma do Instagram para a Fili é Reels ou Post Carrocel. Tá? É o que está dando mais resultado aqui nas alunas e todo mundo. Então, invisto nisso que vai dar certo. Beleza. Entendi o Instagram. Agora, isso eu estou resumindo, tá? E os stories? Sem stories, gente, eu nem, assim, nem digo que você entrou para o jogo. Porque você trabalhou bem a sua vitrine, mas cadê a loja aberta? Cadê o povo entrando na sua loja? Então, se você não faz stories, você nem entrou para o jogo do digital ainda, tá, gente? Eu nunca vou deixar de dizer isso, até que muda alguma coisa, eu mudo minha conversa. Mas agora, 2022, é o que está dando certo hoje. Trabalhar essa casadinha de feed com stories. Certo? E live. Se você puder fazer live, isso seria ótimo. Live de quê? Que é live de conteúdo, gente. E ajuda as pessoas. Quando você ajuda, quando você entrega, lógico, com chamada para ação, essas pessoas te retribuem. Certo? Tchau. 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 E aí